Construção, equipe de Magnus na intermediária ofensiva. Passes rápidos, curtos para trocar e girar a posição para cima. Olha o Ernesto, escapa pela ala, fundo, pode rolar para o meio, bigode. Esperto para fazer a intervenção, goleiro de... Olha o lance de perigo, Joaçaba chegando, dois contra um, na trave! Contra-ataque pode ser rápido, olha o Magnus chegando, a bola forte! Paulinho, olha o replay no show de imagens da LNF TV, a finalização, essa bola por pouco, Joaçaba não espeta e não coloca o primeiro no placar. Boa bola do Juninho para o Gui, o Gui pegou muito embaixo da bola. Praticamente as duas melhores chances do jogo até agora com a equipe visitante. Olha o Magnus tentando responder no contra-ataque, de novo a bola Joaçaba. Pelo meio, mais uma, Vico no X1, soltou para sair o primeiro, Johnny! Paulinho, japonês, o que está rolando? Olha o Rodrigo, bola para fora. A equipe do Joaçaba está marcando muito bem. Bola trabalhada com o Leandro Lino, está por ali, bela pisada para o Rodrigo, pelo meio, espaço, bigode, defendeu com o rosto sobre o Lino, bigode de novo! Duas grandes inter... Olha o Leandro, trabalha encarando, olha os fixos da marcação do Gui. Barão, de novo, tem espaço, pode dar o tiro... Gol do Magnus! Danilo Barão, camisa 7, recebe na lá direita, traz, traz, com espaço, ninguém vai marcar, ele vai mandar. E ele manda, a bola vai para o fundo do gol de Joaçaba, o bigode não podia fazer nada. Bem que tentou, mas não deu! Magnus espeta, Magnus machuca a equipe de Joaçaba pela primeira vez, agora placar aberto, golaço. Danilo Barão, 1, Magnus, 0... Escanteio para a equipe do Joaçaba, bola batida, Johnny! Esperto, cai para fazer a defesa na finalização ali, meio de voleio do Leandrinho. Linda a finalização, plástica, né? Olha o Leandrinho como pega. É, o Leandrinho agora sai de dentro da área para fora, né? Agora a equipe do Magnus ficou quente, duas de fora, mas tem que estar mais perto do jogador do Joaçaba para não finalizar com tanta facilidade. Gui, olha o pivô, trabalha, o lance perigo, batida na trave! Um desvio do Johnny, essa bola toca, a trave direita do Magnus, quase a equipe do Joaçaba empatando. Bem o Leandrinho, né? Parou de pivô ali, com o cruzamento do Joaçaba. Olha o Leandrinho, tentando fazer o pivô, tentando voltar pelas costas. Bola aberta, na esquerda, marcação, do Barão, o lance pode ser bom, traz para a canhota, dentro da área, no perigo, devolveu! Na trave! Mais uma bola da equipe! Então a equipe do Magnus, principalmente com seus alas opostos, né? Dá um passinho para dentro, para evitar essas bolas que tem entrado ali no Leandrinho, principalmente, e tem dado mais volume, né? Nessa bola agora entrou para o Gui, o Gui rola a bola para o Juninho, para trás.